Glória de Deus, que é louvão a Deus também A vida que não faz mais dos nascimentos Que vem nos abençoar do mundo O sonho de José, ó glória Como José Teve o sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Estou a promessa Em Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois o sonho de Deus Ninguém pode mostrar O sol e a lua Não te obedecer Toda autoridade Estará por você Deus vai Realizar os teus sonhos Mas meu tempo de cercar Muita chão vai pegar Você Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto A sua bênção A vontade de um Deus Ninguém pode frustrar Nesses sonho Nesses sonhos Vai realizar Nesses sonhos Vai realizar Amém Abra bem Amém Amém Então glória para Jesus Glória a Deus Deus vai realizar O meu e os teus sonhos Só os pedidos de ação Desnaça Receba em nome de Jesus Aleluia Jesus Amém 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 Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo o tempo de cerca Muita chuva Perá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da sua bênção Chega Receba em nome A vontade de um Deus Ninguém pode frustrar Nesses sonhos Vai realizar Não desista Jamais Passa com os Jesus é Que esperou Deus Ajuda A vencer Glória Através da fé Através da fé Oh Jesus Através da fé Através Da fé Dá uma salva aqui pra mim Pra Jesus Que tanto briga Aqui nesse lugar Amém